Música Fala galera, Paulo César Almeida, faixa preta do Tim Carvalho, diretamente de Lisboa, Portugal Venho aqui convidar todos para o campeonato mundial X-Combat Que será realizado no dia 8 de dezembro, no Centro Pan-Americano de Judo Com realização da Federação Baiana de Jiu-Jitsu e a Confederação Brasileira de Lutas Profissionais Premiação em Cinturão, medalhas 24 quilates e premiação em dinheiro no absoluto Tamo junto, vamos chegar forte lá, hein? Os! Música